Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui ó, uma dica para você fazer aí na sua própria casa é quando quiser fazer um aparelho diferente. O que a gente fez na casa desse cliente aqui ó, ele tem esse hall de entrada e queria um diferencial nesse hall de entrada aqui ó, que é um corredorzinho né, e a gente bolou essa ideia aqui ó, colocamos esse vitrô que a gente fez de madeira, ele é todo de madeira ó, colocamos os vidros e na hora de comprar o vidro colorido pessoal, é muito caro o vidro colorido, é bem caro mesmo, o custo é elevado. Então o que a gente fez aqui? A gente comprou aquela tinta vitral, a tinta vitral é uma tinta específica e própria para pintar vidro ó, olha aqui que beleza que ficou ó, compramos a azul e a verde. E ninguém diz que não é vidro colorido de fábrica, é o original ó, ficou bem legalzinho mesmo. E usamos aqui ó, esse relevo aqui ó, alto, nós usamos um cano de 40, cortamos o cano ao meio e fizemos duas formas para encher de concreto, no caso aqui é concreto ó. Então nós fizemos as formas fora do lugar e depois aqui ó, nós trouxemos elas e colamos com cimento de cola na parede. Esse relevo aqui ó, no meio, a gente fez com cimento de cola passando a espátula. Fizemos um espatulado, digamos assim. E ficou esse resultado aí pessoal, olha ó, o vitro no meio com os vidros coloridos e esse detalhe na parede aí ó. Ficou bem legalzinho. É uma dica aí para você também desenvolver a sua criatividade ali, quiser fazer uma parede diferente ó, esse sistema aqui ó, de cimento de cola espatulado, dá para fazer vários trabalhos com ele. Não é só esse aqui não, dá para fazer vários trabalhos. A pessoa pode até passar no cimento de cola, se ele estiver bem molezinho, pode até se passar aqueles rolos de textura. Eu já fiz um trabalho assim e ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Então quer dizer que dá para fazer várias fórmulas, não é essa aqui ó. Essa aqui é apenas uma delas, mas pode ser usada para vários e vários outros desenhos. E esse sistema aqui pessoal, de molduras aqui ó, você faz aí vários trabalhos com esse mesmo material aqui ó. É só cortar o cano de 40, no caso aqui, esse aqui já é um cano de 75, ó, cortamos ele. Cortamos ele para fazer também a forma das molduras ó. Tá bom pessoal, um videozinho rápido, mostrando para vocês aí o que pode ser criado numa parede e ela ficar bonita. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Tchau! 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 Tchau!